Oi amorita do Cerdo, vou ter com mais um novo vídeo pra vocês Gente, desculpem barulhos aleatórios, tá babado hoje aqui pra gravar, certo? Tá babado E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu venho falar sobre chapinhas Hoje eu trago pra vocês as minhas chapinhas preferidas As chapinhas que eu tô sempre trabalhando aqui no salão Que tem uma performance muito boa, que me entrega um resultado muito, muito bacana E o galo fechando, né? O galo cantando Porque eu recebo muitas mensagens Deem qual a melhor chapinha pra fazer progressiva Deem qual a chapinha que você usa pra fazer os procedimentos químicos Quando eu apareço aqui com alguma chapinha, vocês perguntam Deem que chapinha é essa? Dá a dica de chapinhas Então esse vídeo é babado, é pra isso Mas antes, tá chegando aqui no canal, caiu aquele paraquedas Faz o quê? Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir aqui em tempo real Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond Se você me segue no Instagram, você viu que estamos em reforma aqui No quarto, certo? Revocamos o quarto Muita poeira, por isso que eu estou assim com essa voz espanha Por conta de poeira Mas eles estão me recuperando, bebe um pouco de água, é isso mesmo É importante se hidratar Já chega sentando o dedo no like, amor, pra fortalecer a nossa amizade Então comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos e amigas Seu WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim Todas as suas redes sociais Eu ficarei extremamente agradecido Então roda a vinheta E amores, hoje eu trago pra vocês as três chapinhas que eu mais utilizo Seja pra fazer química ou seja pra modelar Pra finalizar os cabelos das minhas clientes Eu não vou falar por ordem assim Ah, essa aqui é melhor, essa aqui é pior Não, todas elas são muito boas, certo? Cada uma tem uma tecnologia específica Cada uma é bafônica Inclusive, duas delas tem resenha aqui no canal Já vou deixar linkado aqui no cards E também os links pra compras Compras E também os links pra compra das chapinhas Eu vou deixar aqui no box de informações Caso vocês se interesse Então neste vídeo eu vou trazer pra vocês Vou mostrar as chapinhas que eu tenho Que eu utilizo Eu tenho outras aqui Mas aqui eu separei as três que eu mais uso Porque são as melhores mesmo Vamos começar Vamos começar Porque eu já falei muito Já falei muito, já falei muito Vou abrir mais um pouquinho de água Gente, primeiro eu vou trazer pra vocês A chapinha da E-Ready for Me Deixa eu pegar aqui o cabo dela Essa aqui é a Diamond, certo? Da E-Ready for Me Toda vez que essa chapinha aparece Em algum procedimento Em algum vídeo que eu faço Passo a passo aqui no canal Você me pergunta Que chapinha é essa? Que chapinha é essa? Essa aqui é a chapinha Diamond, certo? Tem uma resenha completa sobre ela Ela é uma chapinha muito, muito boa Certo? Porque ela é muito levinha Muito levinha mesmo E a placa dela Esse tamanho de placa Fininho, digamos assim Ela é bacana pra você chegar bem próximo A raiz Então assim Um ponto positivo da sua chapinha é isso Como vocês podem ver Ela tá ficando meio escoecida aqui Tá vendo? Pra vocês verem que eu utilizo bastante Ela principalmente pra fazer Procedimento químico Porém a placa dela é cerâmica Então eu utilizo pra fazer Procedimento químico Em cabelo que não é tão difícil de alisar Para cabelos mais resistentes Pra fazer progressivo ou Botox Em cabelo mais resistente Eu indico que você utilize uma prancha Com a placa de titânio Essa aqui é cerâmica Então eu utilizo geralmente Pra fazer procedimentos em cabelos Mais fáceis de alisar Até cabelos intermediários Cabelos medianos ali Que tem uma dificuldade Digamos assim Média Pra alisamento Ela dá conta Pra cabelos mais difíceis e tal Eu prefiro utilizar a placa de titânio Essa chapinha aqui Ela vai até 230 graus Celsius Certo? Ela tem esse LED aqui Indicador Aqui dentro Tem a parte de ligar Aumentar e diminuir Tem uma resenha completa Eu vou deixar aqui linkado no Karts Ela também tem um cabo muito bom Tá? Um cabo gigantesco Acho que é 2 metros e um pouquinho A única parte Que não é ruim Mas é um pouco chatinha É essa tomada Porque essa chapinha Ela é de fora do país Então lá fora As tomadas são assim Então você tem que encontrar Uma tapa pra dormir Mas no mais Ela é tranquila Certo? Ela é muito bacana Principalmente por ser leve E por chegar bem perto da raiz Outra chapinha Excelente Para uso profissional Essa aqui Eu super indico Pra uso profissional Essa aqui Eu indico pra uso profissional E uso doméstico Porque a placa é de cerâmica E ela regula Certo? Ela regula Aqui a temperatura Então você pode colocar Numa temperatura mais baixa Pra finalizar Cabelo também Certo? Por a placa Ser de cerâmica Eu indico ela Pra uso doméstico Para uso profissional Certo? Pra uso no salão Eu indico a Salles De titânio Essa aqui Ela já é uma placa De titânio Bafônica Certo? Então aqui Profissionais da Aya Que estão em busca De uma chapinha De uma placa boa Certo? Pra fazer progressiva Botox Essa placa aqui Eu super hiper mega Indico Essa minha versão aqui É a versão rosa Eu tenho uma placa Dessa azul Que há muitos anos atrás E ela ainda está funcionando Muita gente pergunta Denis de chapinha Salles Ela funciona ainda Gente que zoada chata Então eu tenho essa aqui Olha Que é a velhinha Conunciada de guerra Certo? Já apagou Então o tempo Tá bem pouquinho aqui o nome Não é o Titânio Salles Pro Certo? Tá bem apagadinho aqui Não sei se a câmera Vai estar focando Menina Chucupão Não sei se a câmera Vai estar captando Mas eu tenho Essa aqui ainda Ela super hiper mega Atende ainda Super hiper mega Funciona Certo? Tá aqui ainda Essa chapinha E faz muitos anos Que eu tenho ela E eu consigo trabalhar Com ela ainda Pra vocês verem que dura Tá? Então assim Só se você tiver azar De pegar uma chapinha Com defeito Mas a minha dura Até hoje E eu tenho Essa aqui nova Certo? Que eu recebi Da loja Bela Acalmem os vossos corações Que eu vou fazer Uma resenha Bem completinha Sobre essa aqui Tarará Mas eu já adianto Que ela é muito Muito boa E detalhe Que essa versão nova Aqui Ela tem a temperatura Mais alta Essa aqui é 230 Essa aqui Vai ter 240 Certo? Graus Celsius Então pra você Que é profissional Da área Super indico Ela é só um pouquinho Pesada Certo? Em relação A Diretcible Me A Diamond Em relação A essa aqui Essa aqui é bem maneirinha Essa aqui já é bem mais pesada Mas pra você Obter um resultado Assim bafônico Não adianta Você ter a melhor Escova progressiva Do planeta Escova progressiva Com flocos Na galáxia Seu cabelo já vai nascer Lido de dentro pra fora Mas se você não tiver Uma prancha Que faça um bom trabalho Então não adianta Certo? Gente, essa chapinha Ela é muito bonita Muito bonita mesmo E assim Um investimento Que super vale a pena Pra você que é profissional Essa aqui eu indico Pra você que é profissional Tá? Eu acho que Eu não utilizo muito Pra fazer finalização Eu prefiro ela mesmo Para procedimento químico Que é a Sales Pro Nano Titânio Ela também tem um cabo Ela tem um cabo giratório E tem um cabo enorme Certo? O cabo dela é enorme É bafo total E por último E não menos importante A chapinha da Malina A Pink Leopard Gente, essa chapinha aqui Ela é perfeita Tá? Ela é perfeita Eu simplesmente amo Essa chapinha Certo? Porque essa aqui Ela tem uma tecnologia Avançadíssima Das três Ela é que tem a tecnologia Mais avançada Porque é uma chapinha Que ela é resistente A suor Certo? A suor E a gotícula de água Não é que essa chapinha Se você fazer uma chapinha Ou fazer cachos com ela Ou você for pra praia Ou tomar uma chuva forte Que vai durar Não, gente Mas ela é resistente A gotículas Tem uma resenha completa Sobre ela aqui E aqui no box de informações Eu vou deixar o link Pra compra Certo? Gente, o cabo dela é enorme Tá? O cabo dela também é grande Tem um cabo giratório Gente, eu já consigo gravar Batendo Isso aqui Está me irritando Profundamente Vou até beber mais água Esse modelo aqui Pink Leopard É perfeito Pra fazer cachos Certo? Esse material dela aqui De borrachado Super, hiper, mega Facilita no momento Pra você fazer As ondas Os cachos Ela é maravilhosa E essa aqui Atinge até 235 Aos Celsius Também já fiz curva progressiva Com ela Também já fiz botox E ela é maravilhosa Ela é super, hiper, mega Funciona pra fazer química Não é pesada E isso é muito, muito bom Porque ela não é pesada Então assim Pra manusear Ela é maravilhosa Maravilhoso E das três Pra fazer cachos Essa aqui É a melhor Se bem que eu prefiro Fazer o cacho No meu cabelo Com Baby Lisse Mas pra fazer ondas Essa aqui é perfeita Porque além de Fazer um cacho perfeito O cacho dura horrores Com essa chapinha aqui Dura, dura, dura Até a terceira geração Ela possui placas flutuantes Que não engancham no cabelo No momento de você Tanto alisar Não repuxa Tanto no momento de você Fazer as ondas Ela não repuxa O cabelo chega a desce Chega a deslizar Com essa chapinha aqui Ela é simplesmente maravilhosa Então essa aqui É tanto pra você fazer O uso de química Tanto pra você finalizar A placa da Sally Certo? Ela é maravilhosa Porém assim Pra finalizar cabelo Eu não gosto muito Eu prefiro pra fazer química Então essa aqui Ela é mais profissional Pra uso profissional mesmo Para procedimentos químicos E a Directible Me Certo? Ela é uma chapinha Que até dá pra você Fazer uso profissional E tá Fazer químicas Desde que o cabelo Não esteja muito difícil Pra cabelos mais difíceis Dendo cabelo crespo Dendo que é aquele Resultado profissional Então essas duas São as tops da galáxia E essa aqui Até consegue Te dar um resultado Top Desde que o cabelo Não esteja Um cabelo muito crespo Muito difícil não Porém pra uso doméstico Ela é maravilhosa Certo? Essas duas aqui Já são placas de titânio Certo? Placas de titânio Titânicas Tectônicas Então, amigos É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Se vocês têm Essa chapinha aqui Comentem aqui abaixo Se vocês gostam Se vocês não gostam Comentem aqui A sua relação com elas E só reforçando Pra uso profissional Essas duas aqui São as mais indicadas Beleza? E aí você vai Adequo a certo Pra sua necessidade Se você quer uma Mas pra uso caseiro Se você quer uma Mas pra uso profissional Enfim Mas as três São maravilhosas São muito, muito boas Certo? Então, amores É isso Eu vou ficando por aqui Beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau